Barbados é uma pequena ilha do Caribe que tem muito a oferecer. Isso é visível na sua paisagem natural, ainda imaculada, e pela história e tradição que podem ser vistos em cada esquina, em cada construção, em cada costume. Ao artifício fácil e comercial, Barbados contrapõe a autenticidade e espontaneidade caribenhas. É claro que Barbados, por estar no Caribe, oferece também o que há de melhor na região. A começar pelo clima, são mais de 3 mil horas de sol por ano. Dá pra pegar um bronze fácil, fácil. Ainda mais com 60 praias à disposição, todas com águas cristalinas, de temperatura amena e com areias branquíssimas. Mas Barbados não é só pra ficar deitado na praia, não. Dos sofisticados resorts às charmosas pousadas, a ilha dá um show em estrutura hoteleira. Tem acomodação para todos os perfis. Outra característica de Barbados é a extrema hospitalidade de seu povo. O jeito tranquilo de levar a vida atrai não só os turistas, mas celebridades do mundo inteiro, que vem pra cá em busca de paz e sossego. Mas isso não quer dizer que o visitante vai ficar aqui sem fazer nada. Há muitas opções de lazer. Barbados é o paraíso para quem gosta de se divertir na água. É possível nadar com tartarugas, passear de submarino e visitar destroços de um navio afundado, praticar windsurf, mergulho, vela ou simplesmente aproveitar a praia. Em terra firme, as opções também são boas. Existem inúmeros campos para jogar golfe, polo ou críquete, o esporte nacional de Barbados. E é muito fácil se deslocar de um lugar a outro. O aluguel de carros é simples e sem complicação. De noite, o clima esquenta, com shows de música e dança, que rolam na maioria dos hotéis, bares e clubes noturnos. Além de festas tradicionais, tem até carnaval lá. Barbados ainda oferece uma das mais refinadas cozinhas do Caribe. Dos quiosques aos mais sofisticados restaurantes, encontramos uma mistura eclética de influências do Caribe, África, Índia e Europa. Ou seja, cada prato é uma viagem dentro da própria viagem. Uma viagem fácil, diga-se de passagem. Barbados está a apenas 6 horas do Brasil, com voos semanais diretos pela Gol. E não é preciso o visto para entrar. Simples assim. Sem falar que as compras são feitas todas em regime duty-free, livres de qualquer imposto. E com câmbio super favorável, com o dólar de Barbados valendo metade do dólar americano. Barbados é uma nova experiência no Caribe. Está na moda, conquistando o turismo internacional. Tanto que foi escolhido em primeiro lugar pela revista Time Out, como o destino mais paradisíaco do mundo. Barbados. Este paraíso agora está ao alcance dos brasileiros, para viver uma experiência inesquecível do Caribe. Oi, 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 oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri